Olá, meu nome é Silvia Batista e eu sou da equipe A Vitrine. Nós estamos na aula 4, parte 3, dando continuidade sobre a transmissão ao vivo no Facebook. Então encerramos a aula anterior falando sobre como você pode transmitir. Esse é o passo a passo. Navegue até a página, grupo ou perfil. Nesse caso, é onde você quer transmitir a partir de qual estrutura dentro do Facebook, se você quer assistir, seja na sua página, que você criou para o seu negócio, para o seu trabalho, se é um grupo que você criou ou diretamente no seu perfil particular, seu perfil pessoal. Ou um evento que você deseja publicar também. Você criou uma página, uma espécie de evento e você vai fazer essa transmissão ao vivo. O que você fará a partir daí? Vai tocar no botão ao vivo, localizado na parte inferior do editor de publicação. Adicione uma descrição ao vídeo. Não deixe para fazer isso de última hora. Faça um rascunho, crie um nome simples, que desperte interesse, já faça um rascunho para que naquele momento que você iniciar, antes de iniciar a sua transmissão ao vivo, já até ele vai ficar imaginando, pensando qual o nome vai dar. Até porque esse nome, na verdade, essa descrição, você já tem que ter criado antes de começar essa transmissão. Ou seja, alguns dias antes. Porque é necessário fazer uma divulgação. Porque é a mesma coisa, você começa uma transmissão ao vivo, coloca no ar e ninguém vai até lá assistir, ou poucos interessados. Enfim, quando nós fazemos uma campanha de chamada, mesmo que essa campanha seja gratuita, coloque na sua página, no seu perfil, compartilhe com os amigos, convide pessoas, agende um horário, marque um horário como se fosse um evento. Porque é? Marque o horário. Vai ser um dia tal, a partir da hora tal. Ponto. E procure não atrasar o público em geral. Independente do segmento de trabalho, de atuação, pode até ser entretenimento. Ninguém gosta de atraso. Até porque, pelo fato de que se a pessoa se atrasar, ela vai assistir em outro momento. Então ninguém gosta. Eu já estou esperando essa live, cadê? Por mais simples que seja. Não é entrevista, não é nada. É você falando, dando um recado, falando do seu trabalho. Que seja. Mas sempre lembrando da pontualidade. Seguindo, também é possível marcar amigos. A localização é adicionar sentimento ou uma atividade. Isso aqui fica a critério, por exemplo. Eu sugiro que não se detenha muito nisso. Deixe essa parte para quando estiver mais habilitado, com maiores conhecimentos, já fez sua primeira transmissão ao vivo, a segunda, a terceira. Aí vai começar a aprender, já sentindo segurança nessa transmissão para desvendar, para fazer outras atividades ali que possam estar incorporando, valorizando ainda mais a sua transmissão. Bom, toque em iniciar ao vivo. Simples assim. Maiores informações? Tem dificuldade para memorizar? Adquira as nossas apostilas. Acompanhe o passo a passo, que você não vai ter problema algum. Vai ser muito simples. E depois da primeira, do segundo, a transmissão é simples. Ao terminar, toque simplesmente em concluir para finalizar a transmissão. Uma dica, sempre que estiver fazendo, agradeça a atenção, fale com as pessoas, se comunique da melhor maneira possível. Vamos dar continuidade ao nosso prosseguimento nessa quarta aula em um próximo vídeo. Até lá, aguardo vocês.